Esse aqui, rapaziada, que já tá aberto, ó, o Naldo precisava do modelo do retentor, tá? Ele tinha que tirar as medidas, tudo certinho, pra mandar pra galera que faz os retentores, ó. Então tem a empresa própria que faz esses retentor, ó, o Naldo vai mostrar, tá fazendo um box ao vivo aí já, ó. Acabou de chegar, a gente pediu no Uber. Olha só. Acabou de chegar, ó. Selo de amortecedores van. Esse é o, a fábrica, ó, selo de amortecedores van. Tem o contato aqui deles não, tem o contato, ó. Tem. 3922 5809 e 98017 1125, WhatsApp, tá? E quem quiser saber mais, vai ter um card, você consegue colocar mais um card? O card, galera, que a gente tá, o card é do vídeo, né? Do vídeo da fabricação de retentor. Tem um vídeo, galera, da fabricação de retentor que eu gravei aqui, inclusive mostrando a diferença desses amortecedores, desses retentor. Que é a questão do calor que ele aguenta, tá? É muito top. No decorrer do vídeo, a gente vai mostrando aí pra vocês. O Naldo só vai conferir aí se é o mesmo, né, Naldo? Se tá certinho o modelo. Só, vou fazer a conferência. Mas com certeza, né? Esse é o original, ó. O original que veio nele. Tem um que já tá até, ó. Já tá zoado esse, tá vendo? Tem um amortecedor que tava, o piorzinho que tava, ele já abriu. Quem viu o vídeo anterior aí vai saber. Tem um que já tava estouradão, ó. É isso aí mesmo, Naldo? É o próprio. É o próprio. Só fazer a aba aqui. Esse aqui, galera, é um retentor. Nossa. No vídeo que a gente fez lá, que aguenta muito calor, tá? Esse aqui. Então, como o Naldo abre aqui, ó. Se vocês observarem, o amortecedor é aberto. E o retentor fica aqui próximo. Ele solda aqui e vai ter aquele calor. Então, esse retentor foi projetado pra aguentar esse calor. É. Podem ver aqui, ó, que existe o vermelho, né? Ó, tem o vermelho e tem o preto. Certo? O preto é convencional. O vermelho, ele é de alta temperatura. Por que que foi desenvolvido ele? Pra quem é iniciante no, né? Vamos supor, ó. O cara comprou o curso e não tem muita experiência. Então, ele aguenta um pouco mais de temperatura. Aí, depois que aqueceu, você vai lá, refrigera, já era. E ele tem um poder de memória maior. O que que é um poder de memória? Ele vai deformar, mas ele volta o... O formato dele antigo. O formato original. Isso. Esse aqui não tem poder de memória. A memória, no caso, ele estica e depois volta. Dilatação, essas coisas. Então, o poder de memória desse aqui é muito maior. A questão de memória eu sei, porque eu pesco, né? Aí, a linha tem que ser com baixa memória. É? É. Tá certo. Bom, então, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Esses amortecedores, esses retentores, foi projetado pra quem é recuperador. Né, Naldo? É pra quem é iniciante, né? Começou a iniciar. Iniciante e faz a recuperação de amortecedor, né? Uhum. Esse aqui, isso aqui em autopeça, você não encontra, né? Não. Não encontra. Você vai encontrar, ó. Esses daqui, exatamente, você encontra aqui, né? Que é na selo de amortecedores, VAM. Pode falar com o Ivan, com a Ivani, com a Tata. Eles estão lá, pronta entrega. Pronta entrega, não. Eles estão lá, de prontidão, pra poder atender vocês lá. Então, vamos meter em marcha, Naldo. Tá torando agora, que o pessoal vê, quer ver a lixadeira, a esmeriadeira torando isso no meio aí. A gente vai começar com o bebê fazendo a remoção dessa capa. Bora lá, então. Então, voltar a explicar por que que eles já estão abertos. Eles estão abertos, porque a gente precisava do modelo do retentor. Do retentor da medida. Agora a gente vai fazer esses daqui, que ainda tá fechado. Exatamente. E vamos aqui, vamos. O bebê vai fazer a remoção da capa. Isso aqui é uma capa plástica. Então, ele tem que remover pra poder ter acesso. Vamos usar o soprador, né? Aí sim. Pode abaixar até embaixo. Bota o soprador no canto aí. Já? Olha que massa, meu. Já sai. Legal. Certo? Então, foi feita aqui a remoção da capa. Aham. Fazendo, galera, passo a passo aí, mostrando pra vocês. E vamos abrir este amortecedor. Agora. Esse é o traseiro, não? Esse é o traseiro. Esse é o traseiro, né? Esse é o traseiro da Pampona. Olha, tá cansadinho o bichinho, ó. Já tá com poder de memória fraco. Fraco. Bora lá? Bora. Vamos lá. Será que o óleo tá meio sujo? Rapaz, olha o óleo, galera, que tem dentro. Nem óleo tinha praticamente, viu, não. Pouquinho e sujo. O detalhe, rapaziada, desse trampo é as válvulas, viu? O cara tem que conhecer isso aí, ó. E o Naldo manja muito dessa área aí, ó. Já tá aberto. Agora é ver os reparos, ver as válvulas. Certo? O bebê tá fazendo a remoção aí, né? Tudo que acontece aí, isso tem que ser passado pelo processo. Tem que passar por esse processo. Olha, o resto do óleo lá dentro. Geralmente, às vezes, toma um banho de óleo também. Tem hora quando tem alguma pressão, né, ele estoura, né, ó. Estoura. Rapaziada, pra lavar é com detergente, uma buchinha, essas coisas. Não tem muito segredo, tá vendo? Lavar aqui, pra poder fazer a desmontagem do retentor ali, pra vocês acompanharem. Aqui é coisa simples, a lavagem. Vamos substituir esse retentor agora, tá? A gente vai tá indo ali na prensa. Deixa eu pegar aqui, ó. A ferramenta. Ó, falou em ferramenta, Naldo? Já que ele falou em ferramenta, qualquer ferramenta que vocês quiserem, ó. Não esquece de ir lá no site da loja do mecânico, tá? Além dos preços serem imbatíveis, o Naldo equipou tudo aqui com a loja do mecânico, né, Naldo? A oficina também. Pra vocês terem uma ideia, até a furadeirinha aqui, ó, da Forte G Ferramenta. O preço já tava bom, hein, Naldo? Ainda mais com cupom de desconto. Cupom de desconto passarote, gente. Então, ó, não esquece, qualquer produto que vocês for querer comprar, produto novo, entra no site da loja do mecânico e bota Torana aí. Usa o cupom que é passarote, beleza? Vamos que vamos. Tem vários macetes, né? Olha. Olha, já saiu. Saiu sim, hein? Vamos desmontar para vocês verem. Cadê? Mostra aqui, Naldo, com um detalhe. Olha. O castelinho, né? O igrejinha. E o retentor velho. Olha. Então... Aqui chama igrejinha. É, igrejinha, castelinho, cabeçote, tampa. Cada um chama aí uma região. Aqui é a retentão. E a gente vai substituir por aquele lá. Eu vou higienizar. A gente olha aqui, galera, ó. Se vocês verem, o modelo é praticamente idêntico. Ela é uma cópia perfeita, né? Uma cópia perfeita. Com a resistência um pouco melhor. Aquela aí. Tá vendo? Rapaziada, agora ele vai fazer a montagem do retentor. Então, sai o retentor velho. Certo? E entra o retentor novo. A gente costuma sempre passar uma vaselina para um melhor assentamento. A vaselina sempre ajuda em qualquer caso, né? Ajuda. Vamos pôr o retentor. Ele tem o encaixe dele lá dentro. Encaixou. Certo? Uma coisinha besta aí, mas eu vou passar para vocês. Faz toda a diferença. Tá vendo essas travas aqui, ó? Cadê? Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Uhum. O mortídeo estoura por conta disso aqui, ó. Mas isso aí vocês vão entender lá na frente. Certo? Então, vocês têm que respeitar isso aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver. Tem que ser colocado no lugar. No lugar certinho. Essas que são as canaletas, né? Então, a gente vem, encaixa ele aqui na canaleta certo. E vai prensado na prensa depois de novo. E vai para a prensa. A gente só dá uma encostada na morsa. Só para ir alinhar. É. Só para dar uma alinhadinha. Está alinhado. Certo? Uhum. E agora a gente vai lá para a prensa. Já era. Aí prensou. Prensou, pronto. Se é fininho. Prensou, acabou. Vou colocar aqui. Olha que show, galera. E tudo tem uma setinha, serramentinha. Aí já foi, né? Está prensado. Olha que legal. Retentou trocado, galera. Já era. A gente já trocou um retentor. A gente vai trocar os outros três. E já já a gente volta para vocês verem a gente fechando o amortecedor. E eu dando algumas explicações técnicas aí para vocês. Beleza? E agora a gente vai fazer a higienização do pistão. Isso aqui é pistão. E aquilo ali é válvula. Vai no tubo, é válvula. Que vai na haste, é pistão. Beleza? Essa parte aqui é essa desmontada, né? Isso. Está vendo a quantidade de peça que ela tem? Então, tem uma ordem, tem que seguir, tem que entender como funciona para você poder montar ela. Certo? E ela, e o pistão, trabalha aqui dentro desse tubo interno. Que é um tubo de trabalho. Então, trabalha como se fosse um pistão de carro mesmo, né? Ele trabalha aqui dentro. Entendi. Aí ele empurra o óleo e suciona o óleo. Empurra o óleo e suciona o óleo. E a válvula é quem determina a quantidade e o tempo que vai entrar e sair o óleo. Isso que deixa o amortecedor mais resistente, menos resistente. E assim sucessivamente, tá? Então, vamos higienizar aqui essas peças e montar novamente. Alguma dúvida ou passarote? Não, tá tranquilo. Colocar um trava-rosca aqui. Dá pra pegar? Dá. Dá pra ver aí. Tá focado. Top. Pra evitar que essa porca solte. Uhum. O metal bem duro essa porca aí é diferente. Dá pra ver pela cor dela, né? Uhum. Prontinho. Tá vendo o que ficou aqui? Essa... Esse restinho? Vocês podem remover. Não perde nada. Uhum. Como ele é um trava-rosca anaeróbico, quando não tiver oxigênio, ele endurece. Entendi. Tá bom? Então, acho que tem muitas pessoas que devem saber disso aí, mas quem não sabe, eu já dei a dica. Da hora. Tá? Então, agora tá tudo certinho, tudo higienizado, tudo limpinho. Isso aí já tá pronto pra fechar? Pra fechar. É, já trocou o remento. Já olhou, deu uma... Uma olhada nos componentes. Tá tudo ok, né, Nel? Tudo certinho. Fizemos avaliação. E a válvula também, né? Porque geralmente isso aqui entope, né? Ela entope. A gente já fez a higienização dela também. Então, pessoal, agora a gente vai pra parte do óleo. Esse amortecedor vai 220 ml de óleo, tá? Então, a gente vai estar usando esse óleo. Isso aqui é um óleo de trem de pouso de avião, ele é aeronáutico. O que que acontece? Ele é melhor do que o original. Ele não altera a viscosidade dele pela temperatura. Pode estar quente, pode estar frio, ele mantém a mesma viscosidade. Entendi. Isso quer dizer que quando o seu carro tiver... Você andar meia hora com ele, vai estar daquele jeitinho. Quando você andar 6 horas, vai estar do mesmo jeito. E quando você acordar, que você ligar ele na garagem, que você sair, vai estar do mesmo jeito. Olha que legal. Então, o óleo faz toda a diferença no amortecedor. Show, hein? Beleza? E aqui, ó. É um óleo fininho, ó. Olha que luxo. E verde, né? Da corda chega e chora. Aí sim. Só que é um óleo que você não encontra em qualquer lugar. Isso aqui é um óleo que você só vai encontrar quando você compra o curso. Aí você recebe o contato direto. Eu garanto isso aí. Vocês podem procurar, vocês não vão encontrar esse óleo em outro lugar. Até encontra. Vocês vão encontrar uma lata de 900ml por 200 reais. Aqui a gente consegue a granela. Tá bom? Que legal. Então, vocês vão ter essa oportunidade aí. E a gente tem uma live sobre esse óleo no Instagram. Procura lá. É a última live que a gente fez aí. Lá no Instagram, né? Suspensões, chega e chora. Instagram, suspensões, chega e chora, galera. Como desceu bastante óleo, eu vou tirar um pouquinho aqui. Porque muito óleo dá problema no amortecedor. E pouco óleo também. E o detalhe pra medir isso aí, Nauta? Como é que você faz? O detalhe... Quer passar o macetinho pra galera? O detalhe é o seguinte. Só pra pessoa ter uma noção de como que é. O que a pessoa vai aprender no curso. Tem muita coisa que não é falada, né? Não. Entendeu? Tem muita coisa. Só vai lá no curso. Aqui, provavelmente... Tem uma alarminha aqui, ó. Mas continua, deixa. Pode deixar? Pode. Aqui é o seguinte. A gente vai encher o tubo de água. Vai fazer a medição. A gente tem outro medidor lá. Por esse tubo aqui. Isso. Quando a gente tiver o resultado lá, a gente pega e transfere esse resultado pro óleo. Entendi. Então não tem como ser nem mais e nem menos. Certo? Show. A gente só coloca um pouquinho mais no fundo pra poder deixar a válvula tampada. No caso desse, não vai precisar, não. Esse aqui é assim, ó. Côncavo. Entendi. Beleza? Então, vamos estar montando ele aqui. A gente vai colocar aqui no óleo, ó. Vamos amaciar ele primeiro, né? Ah, isso. Toma muito cuidado na hora de puxar ele aqui pra baixo. Certo? Aí é o jeito que ele trabalha, né? Ele trabalha assim, né? Trabalha dessa forma. Trabalha correndo aí dele. Entra. Isso. Legal. Vamos colocar a tampa, né? Aquela que a gente já substituiu o retentor. Encaixou certinho. Vamos dar umas batidinhas aqui, ó, pra encaixar a tampa. Olha a pressão que é. Olha a pressão que é. Olha a pressão que é. Caraca, você me deu uma ideia boa agora Só olhando assim Vamos colocar o óleo nele Fazer um vídeo fazendo uma É só tirar tudo, arrancar tudo, Renato Não precisa botar óleo, né? Arrancar só o ar pra fazer uma câmera Uma bombinha Já faz lá no seu canal Bom, se vocês verem aí Alguém que fez primeiro que eu, já sabe, né? Pegou daqui, Renato Eu nem sei se tem no YouTube Eu acho que não deve ter não Me deu uma ideia agora, gente Certo? O que restou vai pra cá E a gente Vira ele Olha que legal Mas aí já tá a quantidade certa? Já Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela solda nesse friso Entendeu? Bom, rapaziada Já tá preparado aqui pra solda Isso aqui que é o O crucial, né, Renato? Tem que tá bem ajustadinho A distância ali, galera, ó Bem centralizado Bem centralizado Porque se tiver bamba aqui Dá algum BOzinho na solda, né? Tem que tá inteiro Então já tá preparado, ó Agora o Nado vai soldar Gente, presta atenção Que é muito rápido Isso aqui é Evapte Vulp, né, Renato? Dois palitos Presta atenção Olha que cordão lindo, gente Presta atenção que é ligeiro Ó Tá finalizando, ó Ó Finalizou já era Dormiu Quem não viu, dormiu É ligeiro, galera Tira ele aí pra ver, não Qual são o que? Dois minutinhos aí? Mais ou menos Nada Dois palitos É rapidinho, né? 15, 20 segundos É rapidinho Quem viu, viu, galera Ó Já tá resfriada E olha a solda Que da hora Tá vendo a luz aqui? Aqui, ó Perfeita, viu? Aqui a emenda, né? A emendinha da solda Isso Legal, viu, gente? Top Olha, rapaziada Tá prontinho esse aí, ó Agora vamos pro outro, ó Quem não viu aquele Segura aí Que é ligeiro Olha esse coisa mais lindo, cara É ligeiro, ligeiro Segura, segura Segura Já era Segura Aí sim, hein, Nardo? Aqui é o ponto mais crucial Esse aqui deixa o cara doido A solda é terrível, gente A solda é o ponto Sem contar que às vezes Cria alguma impureza, né? Atrapalha, né? É Corrente de vento Alguma coisa Ficou bonita a solda Tá quente ainda Deixa eu respirar um pouco mais Certo? Pessoal, ó Esse amortecedor Quando ele é feito com óleo fino E o óleo correto Ele faz um barulhinho Ó Isso quer dizer que o amortecedor Tá zero Isso é o óleo passando pelos pistões e válvulas Pra prender isso aí Aonde que é, passarote? O hotmate, filho Chama aí no link, ó Dormiu? Bom, rapaziada Agora vamos pintar os amortecedores Já tá tudo ok, ó Olha aí, ó Show de bola Agora é a hora da pintura Bebezão que vai Primeiro Essa parte aqui primeiro Pra começar a segurar Abaixa a outra Essa buchinha aí Eu vou ter que trocar Essa de borracha Olha Isso aqui não pode nem respirar Já foi Agora é a parte do Tambor Aí também não pode nem piscar, ó Olha que legal Opa Aê, bebê Aí, galera Já foi pintado A zero de novo Show de bola, hein Agora é só esperar um pouquinho Curar ali, ó Onde já tá aqueles outros Que já fizeram nos dias anteriores E é isso aí E levar pro Douglas Pra ele montar Né não, bebê? Isso aí, mãe Aí sim Dormiu